O que será que rende mais? Investir em Tesouro Selic ou em CDB que rende 100% do CDI com liquidez diária? Essa é uma pergunta comum, eu recebo bastante, eu já vi outros vídeos de outros youtubers falando sobre esse assunto, mas a verdadeira resposta para isso é que depende, e você vai ver nesse vídeo o porquê dessa questão. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. E antes de começar nessa questão sobre o que rende mais, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, ativar o sino das notificações, se inscrever também na nossa lista do Telegram para garantir que você vai ser avisado quando eu publicar alguma novidade aqui no canal do YouTube. Agora sobre essa questão do que rende mais afinal, se é o Tesouro Selic ou o CDB 100% do CDI? A resposta é depende gente, porque há diferentes fatores envolvidos na história, mas para mostrar para vocês, sem ter que fazer contas, porque eu acredito que vocês teriam um pouco mais de dificuldade para reproduzir essas contas em casa, e as taxas e os prazos vão ir mudando, eu vou lançar a mão dos simuladores que a nossa parceira, a corretora Rico, tem dentro da sua área de login. Então para você conseguir reproduzir o que eu vou fazer agora, você vai ter que abrir uma conta na Rico. E para isso eu já deixei um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode abrir uma conta de graça e começar a investir o seu dinheiro sem pagar nada para isso. Agora eu vou dividir minha tela com você e te mostrar por que, dependendo do que você for fazer com o seu dinheiro, uma aplicação vai render um pouquinho mais do que a outra. Me acompanhe por aqui. Então já estou aqui na minha conta na corretora Rico, primeiro eu venho aqui no menu lateral, Tesouro Direto, porque a primeira coisa que eu vou fazer é simular uma aplicação nesse título, Tesouro Selic 2023, mostrando quanto que ela renderia se eu mantivesse a aplicação até o final. Então eu clico aqui no Simular Investimento, arrasto o Tesouro Selic para cá e vou arbitrar uma quantia. Então eu vou colocar aqui, vou usar sempre a mesma quantia para todas as simulações. R$ 5.000, mas poderia ser muito menos, só uma quantia realmente arbitrada. E reparem aqui que o vencimento do Tesouro Selic é em 1º de março de 2023. Então vou simular, não vou me apegar muito a esses valores, gente, porque a taxa Selic, que hoje está aqui do lado, em 6,75, ela vai variar ao longo do tempo. Então o que é importante para mim? Vim aqui em Ver Detalhes e ver a rentabilidade ao ano. Essa rentabilidade aqui já é líquida, o que significa que já foi retirada o imposto de renda de 15% do lucro e também aquela taxa de custódia que a gente paga para a Bolsa de 0,3% ao ano. Então a minha rentabilidade ao ano seria de 5,75%. Então guardem esse valor, porque para simular a parte de renda fixa, eu vou ter que voltar aqui no menu lateral e vir aqui em Renda Fixa. Então cliquei em Renda Fixa. Vou baixar aqui até chegar na parte do simular investimento. Coloco o filtro de liquidez diária para que ele me mostre os CDBs que têm liquidez diária. Então você está vendo aqui que tem um CDB 100% do CDI com liquidez diária. Eu venho em simular investimento. Só que a questão é que se eu puxar esse CDB para cá, eu não tenho como alterar esse dia aqui, 365 dias. Então como o CDB e o Tesouro apresentam rendimento diário, em dias úteis sempre vai render, o resultado daria muito diferente. Mas eu posso simular manualmente o investimento no CDB com as mesmas condições. Então coloco aqui 100% do CDI, coloco o valor de R$ 5.000 e tenho que colocar o prazo em dias. Para isso eu lancei mão dessa ferramenta aqui na internet, que é um calendário que vai mostrar quantos dias tem. De hoje, 16 de 3, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, até o dia do vencimento do Tesouro Selic, que é em 1º de março de 2023. Então serão 1.812 dias. Eu vou colocar esse dado aqui. 1.812 dias. E isso é importante, porque um dia pode fazer diferença. Porque no final vocês vão ver que a diferença é mínima. Olha só, o Tesouro Selic rendeu mais. Ele rendeu 5,75% ao ano, enquanto esse CDB hipotético com o mesmo prazo rendeu 5,74%. Nossa, Bruno, então está explicado. Quer dizer que o Tesouro Selic vai render mais do que o CDB 100% de liquidez diária. Certo? Não, depende. Por que eu digo isso? Porque isso foi uma simulação feita se você mantiver o seu título do Tesouro até o final. Só que normalmente as pessoas compram o Tesouro Selic para manter até 2023? Não, grande parte das pessoas coloca dinheiro no Tesouro Selic como uma reserva de emergência para fazer o seu colchão financeiro. E o mal das emergências é que de vez em quando elas acontecem. Então você seria obrigado a resgatar o seu dinheiro antes do prazo. E resgatando o dinheiro antes do prazo, essa conta pode mudar por um simples motivo que muita gente esquece de mencionar. Há uma diferença entre a taxa que você compra o seu Tesouro e a taxa que você vende quando vai vender de maneira antecipada. Essa diferença vai sumindo ao longo do tempo, mas ela só chega a zero, onde a taxa de compra e a taxa de venda são o mesmo, no dia do vencimento. Então o Tesouro praticamente só vai passar esse CDB no dia do seu vencimento. E se você tiver que vender antes do prazo, qual será que vai render mais? Vamos fazer uma pequena simulação, utilizando novamente a corretora Rico, mas dessa vez com uma mãozinha do simulador do Tesouro Direto. Então de volta aqui à minha área da Rico, eu já tenho essa simulação com um CDB, que rende 100% do CDI para um ano, 365 dias. Então a rentabilidade dele vai ter sido de 5,48% nesse ano. Lembrando que como ele só tem um ano, o imposto de renda ficou em 17,5%. Ele não caiu para aquela alíquota mínima. E agora eu vou simular novamente esse investimento no CDB, 100% do CDI com liquidez diária, só que ao invés de 1.812 dias, eu vou botar um prazo de 721 dias. Bruno, para que 721 dias? Porque se eu colocasse 720, ainda teria uma alíquota de 17,5%. Eu quero que a alíquota caia para o mínimo. Então simulei aqui também, a rentabilidade desse CDB ficou em 5,67% ao ano. Então esse aqui rendeu um pouco mais por conta de diferenças de imposto de renda. E agora para calcular a venda antecipada, eu vou usar o simulador do site do próprio Tesouro Direto. Então eu venho aqui no simulador e consigo fazer uma simulação para calcular a minha rentabilidade. Nessa simulação eu vou escolher o meu título, então o Tesouro Selic. Vou botar a data da compra, o dia que eu estou gravando esse vídeo, 16 de 3 de 2018. A data do vencimento do título, 1 de março de 2023. O valor investido, então aquele mesmo valor que eu estou usando para tudo, 5 mil reais. Vem aqui a taxa da compra no papel, vou botar esse 0,01 que está aparecendo ali em cima, o que não quer dizer que o título vai render 0,01. Tá gente, é que isso aqui é uma questão de ágio e deságio na hora de comprar o seu Tesouro Selic. É uma coisa que vai acontecendo conforme a oferta e procura desse tipo de título. Aqui a taxa de administração da corretora, que no caso da Rico, é 0. E a taxa Selic no período, eu vou colocar essa taxa de 6,75, que é a taxa que a gente tem hoje, enquanto eu gravo esse vídeo. Só que eu não venho aqui em calcular. Eu vou ter que fazer uma simulação avançada, propondo uma venda antecipada. E quando que vai ser feita essa venda antecipada? Eu vou comparar com os períodos que eu botei o meu CDB. Então, eu botei o CDB com 365 dias a contar do investimento de hoje. Então, eu vou voltar aqui e botar essa mesma coisa. 365 dias. Vai dar mais ou menos em 16 do 3 de 2019. E a taxa do papel na venda vai ser a mesma coisa, 0,01. Só que, olha, ficou 362 dias. Então, quer dizer que eu tenho que somar mais 3 dias aqui para dar certinho, 365 dias. Dessa maneira, eu vou conseguir ter a igualdade das condições. Agora sim, 365 dias. Vamos ver quanto que o Tesouro rendeu nesse período. Olha só, rentabilidade líquida após taxas IR, 5,32. Então, o Tesouro Selic perdeu para o nosso CDB com 100% do CDI com liquidez diária. Esse CDB está melhor que o Tesouro Selic. E agora, se ele tivesse 721 dias de aplicação, para isso, eu teria que somar mais um ano, mais ou menos, aqui. Vamos ver que o próprio Tesouro já vai me auxiliar. Deu 731 dias. Então, eu tenho que diminuir 10 dias. Diminuir os 10 dias. 721 dias. Qual o rendimento dele? 5,51% foi rentabilidade líquida ao ano nesse período. Se eu comparar com o meu CDB de 721 dias, ele rendeu mais o CDB, 5,67%. Ou seja, se eu fosse atrás de rendimento por conta de período, o CDB, tanto para um ano quanto para dois anos, renderia mais do que o nosso Tesouro Selic. Então, pessoal, a resposta para definir qual rende mais é depende. Vocês viram que se eu segurar o Tesouro Selic até o vencimento e comparar com o CDB nas mesmas condições, o Tesouro vai render um fio de cabelo a mais. Muito pouca coisa. Porém, se eu for considerar um resgate antes do prazo, devido à diferença de taxa de compra e venda, que você pode até ver numa tabela que tem aqui, que você pode baixar no site do próprio Tesouro, que mostra aqui a diferença de compra e venda, a diferença dentro do dia entre o PU de compra e o PU de venda, PU é preço unitário, você vai ver que vai compensar mais investir em CDB se você for atrás de rentabilidade. Mas a questão é que a gente não pode mirar apenas rentabilidade. Então, vamos a algumas desvantagens e vantagens de cada investimento. O que eu vejo como vantagem no CDB? O CDB vai render mais, na minha opinião, porque o Tesouro só vai passar praticamente no final, chegando no vencimento. Então, o rendimento vai ser um pouquinho maior. E vários CDBs possibilitam que você faça o resgate do seu capital no mesmo dia, enquanto o Tesouro tem liquidez em D mais 1, ou seja, você pede num dia e recebe no dia seguinte. Essa é a parte que eu vejo das vantagens. Agora, a vantagem do Tesouro Direto, principal, é que ele é um programa mais seguro, porque ele é um programa mantido pelo Estado. E o Estado pode, em último caso, imprimir mais dinheiro para te pagar se vier a ter um tipo de problema, coisa que um banco, por melhor que seja, não pode fazer, imprimir dinheiro é prerrogativa do Estado. Por isso, o Tesouro tem um nível de segurança maior. Mas, o CDB também tem uma segurança relativamente boa, uma vez que é garantido pelo banco. E se o banco tiver algum tipo de problema, existe um mecanismo chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que vai te ressarcir no caso de você ter, naquela instituição, aplicado até 250 mil. Porém, o FGC é mantido pelos próprios bancos, é uma instituição privada. Então, quem resgatará o FGC, caso ele venha a ter um problema? Ah, Bruno, é uma chance muito remota. É remota, mas pode acontecer. Tem uma coisa que eu vi no meu tempo como investidor é que coisas remotas acontecem com mais frequência do que a gente tende a pensar. Mas isso fica sendo assunto para um outro vídeo. Então, pese as vantagens e desvantagens na hora de escolher a sua aplicação. Na minha opinião pessoal, como eu sou mais focado em deixar nessas aplicações pós-fixadas o dinheiro de curto prazo, eu prefiro CDBs que rendam 100% do CDI com liquidez diária a Tesouro Selic, desde que os bancos estejam em condições legais. Ou seja, banco tendo lucro. Pessoal, o recado do vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, abrir sua conta na Corretora Rico para poder fazer essas simulações e muitas outras para ver onde o seu dinheiro vai render mais quando for aplicado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí